A operação Fast Fraude passou pela cidade de Linhares. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal iniciaram um combate contra um esquema de desvio de recursos na área da saúde na cidade no período da pandemia. Os levantamentos feitos através de denúncias revelaram contratos de fornecimento de materiais hospitalares para a Prefeitura Linharense com suspeita de fraude com direcionamento da compra e dispensa irregular de licitação. De acordo com a Controladoria Geral da União, houve o levantamento que aponta para a suspeita de sobrepreço no período de enfrentamento da pandemia. Nove pessoas ao todo foram levadas para prestar depoimentos tanto em Linhares como no município da Serra. Pesa contra os investigados a acusação de associação criminosa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Se condenados, os investigados concorrem a uma pena que pode chegar a 12 anos de cadeia.